E agora? E agora? Tá off, freio, freio. E agora tá bom? Peraí. Primeiro, postar nele a mensagem. Quero coçar meu nariz. Ai. Agora sim, olha, tô ali. Que horror. Tá, vamos fazer xixi. Quantos minutos faltam? Seis minutos. Aê! É mentira, tá? É Guaraná. É, não é bem Guaraná. Começa com o cero e termina com o jato. Veja. Mas eu sou velha, eu posso, né? Pode. Posso beber. Isso aqui, ó. É por ontem, tá? Eu não bebi ontem. Eu queria beber com você. Tá linda, socorro. Você tá linda. Quantos minutos faltam? Cinco. Tá, vou mostrar que isso aqui é mentira. É um cabelo de mentira. Fala pro povo usar a tag. Ah, gente. Vinte e trinta tem que usar a tag, tá? Que a gente vai começar a postar aqui. Quarto. Quarto branco com a Fran e Marco. Por favor. Estou olhando agora pro buraco. Na câmera. Bom, tô de cílios postiços. Tô de cabelo de mentira. Bracelete da Angélica, que a Tami tava ontem. De vaquinha com pérolas, que eu amo. Eu que deixei pra Tami. Tami chinchilinha lá. Então eu tô usando pra representar a minha amiga lá no jogo também. Que nós estamos no fight ainda. Mesmo aqui fora. Né, Zezé? Ai, Zezé tá... Eu tô com o Zezé. O Zezé tá apavorado. Mostra o Zezé um pouquinho. Ele acha que eu tô brigando. Não, mostra pra eles. Pega no colo. Quer que eu pegue ele aqui? Mostra pra eles, o Zezé. Enquanto não começa o vídeo. Falta quatro minutos. Zezinho, tu vai aparecer. Zezinho. Ele tá com o não, amiga. Calma, calma. Oi, gente. Reality ácido. Eu vou mandar beijo pra um monte de gente. Ah, Zezé. 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 Coisa querida. Ele não quer ficar aqui. Ele quer ir lá. Bom, temos várias perguntas. Deixa eu me ajeitar isso aqui que... Eu não estou com os cabelos sujos. Estou com os cabelos limpos. Porque geralmente quem faz rabo está com o cabelo sujo. Pior. Mas eu não estou. Hum, continua o bar. Continua linda. Já estão botando... Ih, minhas caras. Já começaram a botar minhas caras, né? Minhas caretas. Eles estavam ali. Conte ar eu sei, meu Deus. Ai, meu Deus. Ouro da Angel. Observatório BBB. Ah, mas tá com a Thalita. Thalita? Não sei, Thalita. Tô gostando da foto da Thalita. Depois nós vamos falar por quê. Hum. Quantos minutos? Três. Ih. Cap... Ih. Eu tô com um cabelinho aqui, que é meu, saindo pra um lado. Eu achei tudo. Que tá terrível. Deixa baixo, então. Parece que tá meio uma barba. Você gosta da Angela do BBB... Sim, a Angel tá aqui do meu lado. É a Angela do BBB14. Não. A Angel tá aqui do meu lado e não quer aparecer porque não se arrumou. Ah, meu Deus. Olha a cara de louca. Thalita e Rafael também me decepcionaram. Deixa eu ver mais o quê. Ah, a Angela do BBB14, claro. Era uma das melhores jogadoras. Só que eu acho que ficou até... Muito obrigada. Eu sou foda. Eu vim de uma foda. Eu nasci de uma foda. Ai, ai, ai. Angélica, vai lá pra dentro. Melhor. Angélica falando com o seu pai pela vigésima vez no dia. É. A gente tá gravando o vídeo. Tá, amiga. Então tá. Vamos começar. Quantos minutos? Dois. Baixo. Acho que é melhor baixo. Não tô vendo nada, Matheus F. de Brito. Como? Que não tá vendo. Eu preferia a Aline do BBB14. É, a Aline é minha conterrânea, mas eu não. Eu preferia a Angela. Mas eles tão te vendo, sim. Não tem como não ver. Como que vocês não tão me vendo? Tô, tá vendo, sim. Ah, tá. Tem gente que não... Então que horas são? Tá, vamos ligar o ar. Não dá pra ligar o ar. Tá, vamos começar. Com as perguntas. Vamos, vamos ligar o ar. Tá muito calor em Porto Alegre. As tatuagens. Vou mostrar a minha tatuagem. Ó, essa é a minha tatuagem de... Boa noite, gente! Vamos começar. Primeira coisa. Parece que eu quero imitar a Sabrina Sato. Não, não tô solteira. Mas não é. Eu falo gente, a Angélica fala gente. A gente vive falando gente. Vamos começar com as perguntas. Tão me perguntando agora muita coisa. Não, agora não vai dar tudo isso. Nós temos com umas outras perguntas interessantes, né amiga? Vamos começar. Eu vou começar com a pergunta... O que que tu acha, amiga? Eu acho que eu vou começar com a... Com a mãe de Oliveira. Mãe de... Beijo pra ti, meu amor. Olha só. A reação que eu tive quando eu saí do Big Brother e eu vi que várias pessoas gostaram de mim. Sim, eu tava bem envergonhada e com medo de ser uma vilã. Depois que eu descobri que o Marco inventava e dizia que eu esfaqueava as pessoas. Sim, estava com medo de que ninguém gostasse de mim. Mas isso é bem impossível, né? Porque tem gente que gosta também da mala aqui. Então sempre vai ter. Fiquei feliz. Tô adorando. Tá bem... Tá bem diferente assim, minha vida. E vocês, quando amam, vocês amam muito. Então é muito legal, né amiga? Vai me passando as perguntas. A Angélica não me ajuda, como na outra vez. Eu tô subindo a tag, eu tô subindo a tag. Cadê meu peito? Cadê minha caneta pra eu ir riscando? Tá. Vocês viram que eu não sou muito boa na TV. Ah, mostra os peitos. Tô mostrando. O que acha do jogo duplo de Talix? Essa pergunta é Valta Fran. Valta Fran. Beijo, Valta Fran. Cadê meus peitos? Tão aqui. Lá no BBB eu não mostro. Tim, Clara e Ivan. Valta Fran. O que acha do jogo duplo de Talix? Falaram muito bem. Jogo duplo. Eu acho a Talita uma menina bobinha. Que não precisava ser bobinha, já que dizem que trabalha desde os 13 anos. E se sustenta e não precisa dos pais. Gente, eu me sustento desde os 16. E acho que já com os 18 eu não era tão bobinha. Outra coisa. Junto com aquele menino que eu chamo ele, o Rafael, de Galinho Garnizé. Pra mim ele é um Galinho Garnizé. Vocês sabem o que é um Galinho Garnizé? Ele nunca vai chegar a ser o galo do galinheiro. Ele é só apenas um Galinho Garnizé. Então esse é meu apelido pra ele. Por quê? Porque eu já vi, não só porque fala mal de mim a torto e direito, mas pelo fato de que na quarta-feira ou na quinta-feira, quando eu fiz a prova do líder, a Talita foi no meu carro, isso não passou na edição, e falou assim, que foda, né? Tá todo mundo mal. E eu olhei pra ela e disse assim, que eu tinha aqueles pangaré atrás de mim. Eu disse, não, eu tô bem. E ela disse, é impossível alguém tá bem em 20 horas de prova. Eu disse, mas eu estou bem. E ela veio se desculpar comigo. À noite eu estava bem cansada, a Mandita já tinha vindo chorar pra mim lá, por causa das histórias do Fernando. Aí quando eu fui tentar me trocar, veio essa menina, essa Talita. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ela que meu voto era nela. E quem assistia o pay-per-view sabe. E a aconselhei a ter um voto, sempre, né? Se em qualquer momento chamassem lá pro confessionário. E falei que ela tava me deixando em maus lençóis, porque eu vi que ela era uma guria querida, tal, tal, tal. Aí, durante a festa... É que é ruim falar pra um buraco. Durante a festa, eu falei, ah, mudei meu voto. Falei com o Rafael, tô meu conterrâneo, vamos fazer um jogo legal, tal. E ia votar no Luan. Que hoje estou gostando muito, por sinal, do Luan Patrício. Está me representando. Brigando como o Fernando. Adorei. E aí depois votaram em mim. Por quê? Porque Fernandinho, porra na cara, mandou. Eu não sei o que acontece com porra na cara, porque pra mim não me enfeitiçou. É um nariz fechado. Uma louquinha assim. Apaixonado pela Aline. Um bocoiozinho. Ele tá um bocoiozinho. Mas enfim. E aí votaram em mim. Então assim, ó. Casal, duplo, tal, ex? Não, gente. Não adianta me perguntar da Talita e do Rafael. Porque eu não gosto. Você sabe de quem eu gosto. Quem me representa é o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Quem que é? Amanda, Tamiris, Angélica e César. E agora o Luan. O Luan. O Luan está muito legal. Não consigo ver nada. É chateada. Mas por quê? Vou mostrar meus peitos. Por quê? Ok. Agora vamos ver a Thaís. Se voltasse pro BBB, faria algo diferente? Gente, eu não estudei pra dar as respostas aqui, tá? Porque eu não tive tempo. Deixa eu ver se eu faria algo diferente. Óbvio que eu faria algo diferente. Também não sou uma retardada, né? Eu faria tudo diferente. Mas assim, realmente na prova do líder, eu teria desistido. Eu vi que 60 mil reais deixou muita gente louca. E eu já falei pra Angel, que é minha amiga e ela sabe. Eu só queria dar o carro. Eu não queria até então dar a liderança pra Marisa. Mas como quem ficasse no carro por último ganhava também a liderança, infelizmente foi tudo pra Marisa maravilhosa, né? E aí eu queria ter dado com certeza a liderança pra Tami naquele momento e o carro pra Marisa. Por que ter dado o carro pra Marisa? E já falei mil vezes. Porque ela ficou as mesmas horas que eu num carro. Uma pessoa que tem... Tinha tomado diurético. Então se ela ficou por mim até de manhã, eu fiquei por ela também. Foi por isso. Achei justo e acho que é por aí. Então isso eu teria feito diferente hoje. Eu acho que teria deixado o carro e a liderança pra Tami. Teria sido diferente. O que guardou de experiência da casa? Eu guardei uma experiência incrível. Que eu... Quer dizer, primeiro eu só venho afirmar que eu sou 880. Que as pessoas me amam como vocês. Ou me odeiam. E que a gente sozinho, depois que a gente sai dessa coisa louca que é o Big Brothers, a gente vê que a gente é muito forte na vida. E que a gente não precisa se vitimizar. E que a gente aguenta muita coisa. Muito mesmo. E eu vi que eu sou uma pessoa que me supera. Mesmo tendo saindo na primeira semana e como alguns dizem ser flopada. Flopada. Me chamaram de flopada. Flopada é quem chama. O jogo do César, continuando com as perguntas da Thaís. Beijo, Thaís. O jogo do César, se eu acho certo. Thaís, não tem certo ou errado. Porque eu achava meu jogo certo. E não foi considerado certo. O jogo do César, até esse momento, ele tá até então bem. Só que já estão achando ele forte em cima do muro. O Big Brother, tu não pode ficar em cima do muro. Como na tua vida. Tu não pode ficar em cima do muro. Tu pode ficar algumas vezes e tu deve ficar. Mas não lá no Big. Acho que ele vai ser alvo de voto. E eu já ouvi falar que ele tá querendo se achar igual ao Bambam. Mas ele não é igual ao Bambam. Porque o Bambam, diferente do César, foi isolado pela casa. O César está se isolando. Ele está na academia. Mas aí eu até entendo por quê. Porque ele tá com uma comida de bosta. Porque aquela comida é uma bosta. Quem não tá com fome, ela tá com nada. E as pessoas vão até ele pra conversar. As pessoas vão até ele pra conversar. Eu gosto muito dele. Ele me ajudava muito no jogo. E ele me deu várias dicas. De quem ele ia votar. Inclusive eu sabia que ele ia votar no Marco. Que ele não gostava do Marco. E ele falou pra mim e eu nunca falei pra ninguém. Então se ele estivesse comigo lá, a gente ia estar jogando junto. Pode ter certeza. Gosto muito do César. Mudou a opinião sobre... A pergunta da Thaísa que eu também gostei bastante. Se eu mudei a opinião vendo alguém aqui de fora da casa, né? Eu mudei sim. Eu já falei em relação ao Rafael e a Thalita. Porque foram pessoas que... O Adriles eu fiquei sabendo dentro da casa. Quem era, né? O Fernando eu já sabia. Jogava com as armas que tem. A Eline também eu já tinha visto, né? Eu só não tinha descoberto ainda quem era a Thalita e Rafael. A Thalita não me representa. Eu não preciso baixar o nível e falar coisas lá no meu rabo. Em rede nacional. Deixo pra que outras falem. Eu faço coisas piores do que falar. Eu não fico falando. Eu faço. Pena que eu não tive oportunidade pra falar nada pro Santo do Pauoco. Que fica ainda me tirando e dizendo que se o meu perfil estava tão certo, por que eu não fui tirar as caras com ele? Por quê? Porque eu não podia chegar nem perto dele. Por quê? Porque ele era um fed-fed. Ele é, além de tudo, um fed-fed. Ele é fed. Então, tá. Vocês sabem disso porque eu averiguei lá os banheiros da casa. E vocês podem ter certeza que, ó, é terrível. A Sabrina pediu pra tu mandar um beijo pra Rafa. Beijo, Rafa! Rafa Rolim. Rafa Rolim, beijo da Tia Feli. Eu tô mandando um beijo pra ela, pra Rafa, porque ela é sobrinha da Angel, tá? Mas eu vou mandar um beijo pra todos vocês. Vai me mandando o quê? O Zé Linguinha está bem, graças a Deus e graças a vocês, tá? Eu não sei de quem que eu anotei essa pergunta. Se eu vou voltar, se me convidarem, é óbvio que eu vou voltar, eu já falei. Eu tenho um contrato com a Globo até agosto. Então, se eles me mandarem voltar, eu tenho que voltar. Então, eu sou mais ou menos pau mandado quando precisa ser. Se eu já voltei pro sul, a Fatinha perguntou. Sim, Fatinha, já voltei. Baixa o volume, amiga. Eu já voltei, porque ontem teve... Ontem? Foi ontem que faleceu uma pessoa? É, uma pessoa da minha família faleceu e aí eu tive que voltar na segunda, então tá. Quero mandar um beijo pro Portal Pandinhas. Ah, eu também amo. É, o Portal Pandinhas, eu não gosto muito da Amanda, então eu vou mandar. Beijo, Portal Pandinhas. A Thaís, ai meu Deus, parece que eu só faço as perguntas da Thaís, mas é que a Thaís deveria ser jornalista, porque a Thaís é ótima. Ela tem 16 anos e ela fez isso indo antes de ir pra igreja. Sim, o Zé Linguinha já ajudou a arrecadar dinheiro pros outros cachorros. Sim, ainda ajuda. E a mãe dele não é pagando. Ai meu Deus, entrou a caneta aqui. Thaís, se a Tami vai se dar bem no jogo, o que que eu acho? Uma incógnita, gente. Uma incógnita. Porque ao mesmo tempo que a Thaís é muito fofa e muito ingênua, ela às vezes me racha o saco. Por quê? Porque ela fica indo lá, né, 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 nas pessoas que do grupo não gostam. E ela já viu que ela tem que se posicionar. Porque ela só tem alguma coisa de força no jogo, porque o Quarteto Fantástico, daí, o trio, né, ajuda. Porque senão ela estaria bem fraca no jogo. E chamam ela de cabeça fraca, tudo. Então, ela não precisa ir lá e ser querida. É só isso. Eu acho que ela vai crescer ainda no jogo. Ela vai se posicionar. A Tami é muito forte. Ela é um doce de pessoa, mas ela é uma pessoa forte. Então, eu acho que vai. Se ela ganha, eu não sei se ela ganha, porque ainda tá muito, né, dúbio tudo. Cada dia eu tenho um maior sentimento por uma pessoa. Por exemplo, quando a Amanda colocou o Fernando no paredão, eu me apaixonei pela Amanda. Eu já era apaixonada, mas eu me apaixonei muito mais. Com mais categoria, falando muito bem, gostei muito. Quando a Angélica rebolou ontem pro Fernando, eu amei a Angélica. Me apaixonei. Então, assim, tô esperando ainda a Tami, né, ir pra cima, acho que ela vai. Então, eu não sei se ganha, né. Isso depende muito de vocês e de quem vocês gostarem. Deixa eu ver mais o quê. Vai ali, amiga. Ah, a frase da minha mente. Se eu tenho uma frase, né, na minha mente. E foi a mãe de Oliveira, de novo, que perguntou. Sim, eu sempre penso que o tempo é o senhor da razão. Sempre. Quando eu tô muito irritada ou alguma coisa que aconteceu que eu achei que é injustiça comigo. O tempo é o senhor da razão. O que acha de alguém me reconhecer e tirar foto? Parece que não sou eu. Eu até tiro, mas eu penso que estranho. Por quê? Não entendo, mas eu tiro bem feliz. Bem feliz e bem feia, que a maioria das vezes eu tô muito feia. Ela nunca vai ser feia, gente. Que mulher, né? Não, não, não. Sabe, vocês já me viram. Time que eu torço? Eu torço pro Grêmio. Ultimamente não tô torcendo muito, porque eu tô meio decepcionada com os times do Rio Grande do Sul, assim, não sei se tá faltando verba, o que eu garra ou dar um soco na cara do outro. Tá faltando alguma coisa. Mas eu torço pro Grêmio, porque meus pais são do Inter e eu sou sempre do Contra. Por isso. É o único defeito dela, gente, porque eu sou colorada. A Débora Santos perguntou, pra quem que eu torço agora? Então eu vou repetir a resposta. Eu ainda tenho essas quatro pessoas que eu torço e o Luan que entrou agora que eu fiquei muito espantada. Porque julgaram o Luan por uma coisa que ele falou. Gente, eu também votei no Luan por uma coisa que ele fez dentro da casa. Ele era pentelho, bem pentelho. Ele é meio fã, eu acho, né? E aí ele gritava, queria mandar nas pessoas. Isso me irritou na convivência no primeiro dia. E ele falou algumas coisas em relação ao homicídio. Eu não quero... Mas a gente tem que olhar o que as pessoas fazem na casa. Não o que elas falaram antes, que fui eu, no meu caso. E não o que elas falam da vida lá fora. A vida lá fora a gente nunca vai saber se é verdade. O santo do pau-loco não falava que era padre? Eu acreditei que ele, podre, era padre. Ele não era padre. Ele é jogador de pôquer, ele é viciado em jogo. E ele usa a religião pra tentar se desviciar. Mas ele é um viciado. Porque desde o momento que ele entra num jogo que chama Big Brother, ele é ainda um viciado. Então ele botou a capa da religião pra parecer que ele era uma boa pessoa. Mas ele não é. Deixa eu ver... Ah, sobre as inscrições, o Vini quer me perguntar como é que eu cheguei até o Big Brother. Gente, eu me inscrevi no Big Brother. Eu já falei, ninguém fica olhando pra mim. Só olham pra usar linguinha na rua. Então assim, eu me inscrevi... Ai, quem você não quer ver pintado de ouro aqui fora? Depois eu respondo. Então eu me inscrevi e fui assim como eu tô sendo com vocês. Bem direta, bem séria, bem louca. Ah, vou tomar um pouco. E foi assim, eles gostaram desse perfil. Eles gostam de perfil de pessoa contraditória. Eu nunca falei que eu não era contraditória. Eu sou uma pessoa extremamente ambígua. Né? Como eu amo, eu odeio. Como eu quero comprar muita coisa, eu não quero ser materialista. Eu tenho vários poréns dentro de mim. Como eu sou boço, eu sei ser má. Eu sei ser terrível. Eu sei ser muito do mal. Como é que é o nome da... Terrível, uma lévola. Não, o nome da personagem é... Nazaré. Nazaré Tedesco. Também sem ser, mas sem ser um amor quando tem que ser, né? Não tem de mim. A Tata Fully. Beijo pra Tata Fully. O Vini já mandei. Ah, eu vou também mandar um beijo pra o Mojão da Fran. O Mojão da Fran é muito fofo. Beijo, Mojão. E a minha esposa também. A esposa da Fran. Vou mandar mil beijos pra vocês, tá? Amo vocês. Ah, tem a minha filha. A Yas Kardashian. Eu amo, né? Kim Kardashian. Keep it up with Kardashian. Então eu vou mandar um beijo pra minha filha. Vai escovar esses dentes, hein? Não deixa a dente pôr aqui. Bom. Deixa eu ver mais o quê? De perguntas. Se eu sou uma pessoa difícil de lidar. Quem fez essa pergunta foi... A Ti. Deixa eu ver, Ti. Conforme a pessoa que tu for. Se for uma pessoa chata, eu vou ser terrível. Se for uma pessoa querida, eu sou um amor. Eu só sou uma pessoa que defendo as coisas. Eu não sou de atacar. Eu não sou de julgar. Como a Angélica falou muito bem, a Angel, ela falou... Se a Lini quer trepar, se o Fernando quer ter porra dele na cara dele, não me interessa. Eu sabia que isso era um jogo também de putaria. Então tem gente que gosta. Tanto que eles têm uma torcida boa. A gente sabe disso, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, eu não me importo com essa putaria deles, assim. Desde que não sobrasse porra pra mim daquele podre lá na minha cara. Então, que se foda. Se eu sou uma barraqueira... Não. Eu nunca fui. Nunca abati em ninguém. Eu sou... Eu posso ser uma pessoa... Deixa eu ver. Nem dissimulada eu não sou. Eu sou uma pessoa direta. Eu sou... Eu sou... Ah, mas essa coisa bem chata. Mas eles enxergam. Se eu gosto de ficar sozinha, assim, eu adoro. É que eu nunca fico, né? E nem quero porque o Zezé tá aqui comigo, né? Eu, o Deus e o Zezé e os meus mentores espirituais e meus anjos da guarda. Que todos vocês têm aí também, né? Ah, eu quero, antes, assim, de continuar respondendo. Gente, dia 1º de abril, a Van Mesquita, a Vanessa Mesquita, ela vai inaugurar a pet dela, tá? Então, por favor, fiquem ligados. Continuem ajudando os bichinhos de rua. Não importa, tá? Até qualquer bichinho de rua que vocês encontrarem. Se for um jacaré. Não matem. Chamem alguém pra levar pra um lugar específico. A Van é muito mais do que eu, assim, protetora dos animais, tá? Então, assim, é linda. Quando eu a conheci, eu me apaixonei. Ela é magra, ela é linda, ela é uma fofa e ela é uma pessoa muito forte. Sabe o que tu sente a força daquela mulher? Uma mulher poderosa. Mas uma mulher do bem. Uma pessoa do bem. Até a Angel também gosta muito dela. E falou, tu conheceu a Van? Eu disse, sim, sim. Eu amei a Van. A gente se gostou muito. Deixa eu ver mais o quê. Vamos lá, amiga Angélica. Ah, Madonna ou Lady Gaga? Por que que vocês me fazem essas perguntas? Por que que não dá pra gostar? Por que que uma exclui a outra? Que porra é essa? Bom, eu gosto de Madonna que eu sou véia, né? Mas eu escuto, óbvio, Lady Gaga. Agora, sigam o Luan Patrício, podem seguir. Podem seguir que vamos lá. Ele está legal no jogo. Se a gente não quiser mais, a gente queima. Então, eu vou escolher uma dona. Agora, Beyoncé ou Rihanna? Ai, gente, meu Deus, não tem como, né? Não, 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 não. Uma coisa que eu vou dizer, eu vou responder com outra pergunta. Ju, que eu tenho que escolher isso? Não dá pra eu ter o corpo da Beyoncé e a cara da Rihanna? E a voz das duas e clipes? Rihanna. Não, Rihanna. Rihanna? Claro. Dois filmes bizarros. Vou falar três. Que dois é muito pouco. Gente, anotem! Primeiro, eu tenho que mandar um beijo pra uma pessoa cinefila, que é o meu muso. Que é o Marcelo Castro. Que ele tem um blog maravilhoso. Ele me dá super dicas. Que é cinemacemanosdeluz.blogspot.com.br Deixa eu só falar outra coisa. Ninguém me pega pra falar nada aqui. Eu falo o que eu quero. Ninguém vai me pedir pra falar porra nenhuma. Porque eu já não me pediram no Big Brother. Não era pra falar de marca. Eu falava. Então, ele não me pediu. É porque ele é um fofo. Ele é um muso. E eu estou mandando um beijo pra ele. Dois filmes bizarros. O melhor. Chama Irreversível. É um filme francês com a Mônica Bellucci, linda. É um filme de trás pra frente. Que tem, não é muito legal, o maior estupro do cinema. Então, ela sofre essa coisa terrível. E aí, é um filme de trás pra frente. Muita coisa violenta, bem legal. É com o marido dela, né? Quem faz o filme. Hoje eles já são separados. Ela está dando a bunda para um cara mais rico. E é muito legal. Irreversível. O outro filme chama Funny Games. Que chama em português, Violência Gratuita. Gente, são dois loucos que entram numa casa e querem matar as pessoas. É o primeiro tiro de doze na cara de uma criança de quatorze anos. É bem legal. Vale a pena assistir. E o terceiro do Stephen King, velho. Ainda fala com a Ju aqui fora. Não, a Ju deve estar bem ocupada. Que chama A Maldição. Do Stephen King, que era um cara bem gordo que estava recebendo um boquete. E ele atropela uma senhora que é cigana. E ele vai definhar até morrer. Bem legal. É um filme velho. É um filme bem velho. São os filmes bizarros da Fran. Gente, me perguntaram sobre o Carl Agamval da Chanel. Eu não sei. Eu amo Chanel. Eu não tenho dinheiro pra comprar porra nenhuma da Chanel. Se ele descaracterizou a Chanel. Não, ele melhorou. O Carl melhorou com o seu cabelito branco. Ele é muito melhor do que a véia da Chanel. Adorei. Deixa eu ver mais o quê. Vamos ver quantos tempos já estamos acabando a Tweet Cam. Vamos começar. Tem aqui. Ah, caso volte ao jogo, terá nova estratégia? Qual? Ah, você é uma peidorreira. Não vou ficar nunca no taco nada. Vou ficar sempre no taco tudo. Vou comer, vou perder escritaleca. Vou ficar uma louca. Não vou tomar banho de piscina. Aquela piscina é nojenta. Não vou malhar. Ah, eu vou fazer tudo que eu não fiz. Só isso que eu digo pra vocês. Vou botar o dedo na cara. Deixa eu ver. A Dede, você achou também, eles, qual é o tipo de... Ah, qual é o tipo de música que eu curto? Gente, vocês não sabem, é eletrônica. Eu adoro a música do Mr. Props. Que chamo Waves. Adoro. O que mudou na tua vida após o BBB? Tudo, uma loucura. Não tô ganhando porra de dinheiro nenhum. Me ajudem. Tô pedindo esmola. A opinião sobre o jogo do Fernando. Foda-se o Fernando. Ele é porra na cara, gente. Ele já perdeu. Nós temos que se unir e botar ele pra fora. O Fernando, ele... Meu Deus. Não, não, não vou nem falar. E eu quero mandar os beijos. Quero mandar os beijos. Amanda Brocchini, meu amor. Mil beijos. Linda, maravilhosa. Selene Samires. Mil beijos. A Sandra Pespanha. Sandra. A Sandra. Sério, Sandra. Thaís. Mozão da Fran. A Mariana Fontes, que me manda frases lindas pra todos vocês. Máfia. Máfia Franciele. Scarface. É o filme que eu mais amo na vida. Scarface. Coisa de mafiosa. Família Franática. Tem como não amar Família Franática? Eu amei Família Franática. Volta Fran. Volta Fran. Volta Fran. 300 mil beijos. José Cândido, que se escreve no BBB. Querido, tu é um fofo maravilhoso. Continua sendo assim e vai lá meio briguento que tu vai entrar. Kelly. A Kelly também é uma querida. Kelly mandou um monte de perguntas, hein? Kelly, tu mandou um monte de perguntas. Vamos fazer outra com as respostas pra tuas perguntas. Eu acho que mandaram... Natália Furlan. Uhum. Bruno. Querido, eu não esqueci. Josh. Teu namorado tá ainda com os filmes de mim? É? Ó. Chupa. Tá brincando, tá? Deixa eu ver mais o quê? Ah! Um aham. Um hum. Não é um aham. Um hum. Daquela chata da Aline. Tá? O tempo tá acabando. Peraí, deixa eu ver o que mais tem que falar. Um beijo pra Vana Esquita, gente. Pra Clarinha. Pra Clarinha. Mas eu amo mais a Vana, adianta. E eu quero deixar um contato, quem quiser me contratar pra alguma coisa legal. Eu vou deixar o e-mail, tá? Da minha assessora. Minha outra assessora, além da Angélica, mas que trata de assuntos de trabalho. Que é a brunabastos10, arroba hotmail.com. E quem quiser o whats dela, eu vou deixar aqui, ó. Se fudeu, Bruna. É 12, o DDD, 9814, e meu Deus, 25, 47 e 8 no final. Tá, Bruna Bassas? 81425478. Isso. Depois a gente vai lá, tuita? Tá, gente. Não perguntaram mais nada? Eu já tinha o telefone da Bruna. Ah, quem eu tô torcendo? Aquele com a foto da Rafael, eu já falei que eu não vou torcer pro Rafael. O Rafael foi bem meio falsinho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te mandar um beijo pro Volta Fran do WhatsApp do meu telefone. Gente, mandar um beijo pro Volta Fran do WhatsApp do telefone da Angélica. Se eu gosto de rock brasileiro, eu gosto de rock. Gente, eu gosto de rock. Eu adoro rock. Adoro rock gaúcho, TNT. Não T, é muito bom. Eu adoro rock. É que eu sou velha, né? Creedence, tal. Adoro. Bom, quero quarto branco. Preciso de dinheiro pras minhas olheiras. Pro meu ácido hialurônico. Pro meu espeito. Pro meu cabelo. Preciso de um mega hair. Vou mandar um beijo pra Evany. Um beijo pro Renatizando. O bebê gosta da Pitty. Ai, eu gosto das tatuagens dela. Gente, eu vou fazer um outro dia, pós-paredão, pra gente fofocar bastante. Vamos tacar pau no Fernando, tá? Beijo pra mim e tome do selfie. Amo vocês. Vocês não tem noção que pós-BBB, se não fosse por vocês, pela Angélica, minha família, eu acho que eu ia estar tomando um remedinho uma vez na vida, tá? Amo vocês. Quero brindar a vocês. É cerveja. Não bebam quem é menor, tá? Beijo, meus amores. Depois me digam o que eu tenho que melhorar, tá? Beijo. Tchau. Tchau, gente.